Bom, aproveitando então o Luciano nessa onda aí dos Jogos Escolares, mas falando sobre as diversas modalidades esportivas, a gente convida ele para chegar com a gente ao vivo e trazer informações de convidados especiais. Hoje falando então sobre o tênis de mesa, eles que estiveram no Rio de Janeiro e participaram de competição nacional, Luciano. Muito boa tarde. Oi, Thaisa, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha no Trabalho Esporte. Estou aqui com essas duas feras, os irmãos Eduardo e Caroline Gruchowski. Olha, Thaisa, só para deixar o nosso telespectador ambientado em 2020, a gente produziu uma reportagem especial com eles, bem naquele auge da pandemia, quando eles driblaram as limitações impostas pela pandemia e improvisaram a cozinha de casa para que pudessem treinar o tênis de mesa. Agora a pandemia já está indo embora e eles estão ganhando novas fronteiras. Inclusive, como você disse, eles estiveram na Copa Brasil de tênis de mesa lá no Rio de Janeiro. Sobre esse assunto eu vou conversar com o irmão mais velho, o Eduardo, de 16 anos, que vai falar para nós as virtudes e as dificuldades de enfrentar esse torneio lá no Rio de Janeiro. E com o terceiro lugar, boa tarde, Eduardo. Seja bem-vindo ao Trabalho Esporte. Boa tarde. Foi um campeonato de um nível altíssimo. Tinha mais de 900 atletas inscritos. Na categoria absoluto sei que eu consegui a minha colocação, tinha mais de 70 atletas inscritos com um nível super altíssimo. Então foi totalmente gratificante conseguir essa colocação e só tenho a agradecer aos meus pais, aos meus técnicos, ao professor Edson Marroque que ajudou a gente lá e é isso. Bom, você agora passou a ser um dos grandes nomes do tênis de mesa de Cascavel, também com participação em competições internacionais. Queria que falasse um pouco disso para nós. Ah, isso é fruto do trabalho, de dedicação de vários anos e participar de competições nacionais, internacionais, estaduais e chegar sempre nos pódios é gratificante e totalmente massa demais. Vou passar a palavra então para a Caroline. Caroline vai falar para nós apenas 11 aninhos, como é que foi ficar aí uma semaninha lá no Rio de Janeiro, longe dos pais, mas voltar para casa com o vice-campeonato. Boa tarde. Boa tarde, é, foi totalmente legal assim, mas diferente. Foi uma experiência muito boa, porque querendo ou não a gente estava representando eles lá e foi uma experiência, um sentimento assim totalmente diferente do que eu já senti. Vice-campeã brasileira agora? Sim. Sensação de ser vice? Ah, legal né, porque uma categoria assim, absoluto C, que só querendo ou não tem mais gente mais velha que eu e ser vice-campeã assim é um, um, como é que eu posso falar? É legal demais. Ó, deixa eu aproveitar que você falou que é legal demais, você vai estar em ação também, há pouco nós vimos uma reportagem falando de jogos escolares na fase municipal, você a partir da semana que vem na terça-feira já vai estar em ação também representando o colégio, explica um pouco para nós. Ah, sim. É, a partir de terça-feira vai estar começando o campeonato escolar de tênis de mesa e eu vou estar representando o meu colégio, a Escola Saber. Tá certo, essa foi a Carolina. E vou voltar a falar com o Eduardo então. O Eduardo fala para nós, porque além de disputar também os escolares a partir da semana que vem, da terça-feira, pelo Eleodoro, vocês têm outra competição em Londrina e o Paranaense já nesse fim de semana, fala um pouco para nós. Isso mesmo, tenho para a segunda etapa do Campeonato Paranaense, já tivemos a primeira em Maringá e agora é a segunda etapa de oito que vai ter durante o ano que vai decidir os quatro melhores para pegar a seleção no fim do ano para o brasileiro. Tá certo. Então, Thaís, aqui está o Eduardo, terceiro colocado na Copa Brasil de tênis de mesa, Carolina e vice-campeã. Essas são as feras, os irmãos que representam muito bem Cascavel aí no tênis de mesa, não somente no Paraná, mas hoje também atletas que representam a cidade no país como um todo. Volto com você, Thaís A.